O que eu acho muito legal do colégio é que ele não vai adicionar mais aulas só para bater a meta e poder continuar funcionando. Ele vai colocar essas mais aulas, que ele já fazia mais do que o necessário, né? Porque ele quer que os alunos tenham um futuro próspero e ele quer que a gente vá bem, assim, nas coisas. Eu acho que essa é a parte mais legal do novo ensino médio. Eu acho que eu entrei no jardim. Quando tinha jardim ainda, não sei se tem, mas o Platão foi meu segundo e o que eu estou até agora, né? Nunca troquei. E eu gosto muito do que. As brincadeiras dos professores nas salas, que fica bem dinâmico daí o aprendizado, sabe? O Platão está sempre tentando juntar as pessoas de uma forma dinâmica, natural e prática, assim, sabe? Tentando, tipo, ensinar coisas novas. Eu acho isso muito bom. É que eu sempre gostei muito da parte do Platão, que a gente pode desenvolver a parte, assim, da arte e do teatro e do PEC. Tipo, eu acho que muita gente se muda para o Platão por causa desse tipo de coisa que tem aqui, sabe? Tipo, o PEC. Muita gente fora do Platão conhece e quer vir para cá por causa disso. Eu estou muito animada para ano que vem, que vai ter o PEC, a mostra, que todo mundo fala que é super legal, super divertido. Eu quero muito participar, se tiver, com certeza eu vou participar. E eu fiquei muito feliz quando eu volto para o presencial, né? Porque, nossa, é mil vezes melhor do que online. Eu gosto muito de estudar aqui, de ver meus amigos. Eu fico até feliz de ir para a escola. Quando eu tinha o escalonamento, eu lembro que a gente brigava, assim, por lugar. Quem não vai, quem não vai, deixa eu ir, não sei o quê, não sei o que lá. Sempre que era desespero para vir na aula presencial, porque é completamente outra experiência, né? Ah, não, 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 tipo, entrou alguns professores novos que a gente nunca tinha visto eles pessoalmente, era sempre na aula online, né? Então, assim, foi bem estranho no começo, porque o, acho que o Marcelo e o Vitor Hugo e a Emelene, acho que a gente nunca tinha visto eles presencialmente, né? Então foi bem, assim, e foi muito legal o primeiro dia de aula presencial, porque fazia muito tempo que as nossas amigas a gente não estava se vendo. É, no 9º ano eu não tinha muita ideia de como ia ser, porque até um tempo atrás nem tinha 9º ano, né, na verdade, mas eu achei muito legal, né, tipo, ter essas novas matérias que eu não tinha no 8º. Então, acho que isso é muito importante já para a gente se preparar para o ensino médio do jeito que vai ser mesmo. Aqui no Platão também já tem FIS, Piquimic, que não são matérias obrigatórias no 9º ano, só a partir do ensino médio, mas aí a gente já tem a partir do 9º ano, para ter uma noção já básica de como que é essas duas matérias. Eu acho que o papel é muito organizado, porque o colégio se prepara bastante para a vida escolar, para a vida pessoal. Gostei muito do fato do colégio ter feito aquele simulado do Paz, aquele treino com a gente, porque, tipo assim, sempre no 9º ano, no último ano, assim, para aproveitar, porque o ensino médio é tudo corrido, o que as pessoas falam, né, e, tipo assim, todo aquele desespero, não sei, aquele Paz, todo aquele medo que as pessoas criam, aí o colégio vai lá, apresenta uma prova para a gente, no mesmo modelo, eu acho que isso ajudou muito a tranquilizar a gente. E também gostei bastante do método como os professores ensinavam. Eu gosto bastante dos professores aqui do Platão, eu gosto do jeito que eles ensinam, assim, eu aprendo bastante. Novo ensino médio, acho que é a primeira vez que eu ouvi para a equipe no colégio, quando o Toninho veio falar para a gente. E, como já disse, é novo para todo mundo, ninguém aqui nunca passou por isso, é um novo ensino médio, então vai ser uma experiência nova para todo mundo. Eu fiquei curioso para ver como seria, porque não tinha alguém para a gente olhar e falar assim, olha, essa pessoa fez de tal jeito, ela gostou muito, então a gente vai ser as pessoas que vão virar e falar assim, nossa, eu gostei muito da experiência do novo ensino médio. Quando a Grazi, ela mencionou de, da gente de acordo com as matérias e mudando de sala, tipo, dependendo da matéria que a gente for fazer, eu acho muito legal, porque eu acho que você, tipo, se integra mais no ambiente, sabe? Tipo, literatura, você for fazer numa biblioteca, você entra em contato, assim, com os livros e com o ambiente que tem a ver com a literatura. Biologia, você está num laboratório diferente, você vê todos os equipamentos. As escritas que foram adicionadas vão ser coisas mais no nosso dia a dia, tipo, aula de educação financeira, coisas do tipo, então acho que vai ser muito importante para o nosso aprendizado, vai adicionar mais nosso conhecimento. Vai ter dinâmicas, tipo, da cozinha também, né? Porque daí você faz mais amizades, que já tem interesses em comum. Eu acho que o colégio, com essa nova experiência de plano de vida, de autoconhecimento, vai nos preparar para nos conhecer, porque às vezes a gente se assusta, né? Me sinto, assim, empolgada. Não, assim, eu estou muito animada pelo novo ensino médio, porque eu acho que a gente vai poder descobrir coisas que a gente vai querer se aprofundar mais, sabe? Então tem certas coisas que a gente não está muito afim, assim, e daí a gente vai poder realmente ver o que a gente realmente gosta.